Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, 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 vibração. Emoção, 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 vibração. Obrigado. 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 Vamos aplaudir. Ah, um linduiano da casa! Isso ainda vai lá. Muito bem. Mostrando para que veio e trazendo as irmãs, as mandas, colegas, para fazer um bom evento. Eu sou despeito a falar do Navarro pelo meu amor. Eu fui criado aqui em banda. Hoje estou um pouco afastado mas. Essa é a banda do meu coração. Do coração de muitos que estão na plateia aí. Que a gente vê muitos ex-alunos aí sentados Assistindo, prestigiando o Navarro É isso Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus Depois a todo mundo que fez esse evento maravilhoso A comissão julgadora A gestão da escola Na pessoa da professora Cristina Porque sem ela nada disso poderia ser feito A professora Zélia Aos alunos da banda Porque sem vocês Aturando a gente aqui Dia e noite, gritando, chovendo Nada disso seria possível Obrigado, meu Deus E uma boa tarde a vocês A professora da banda Marcar Paz As fãs ainda podem lanchar Podem lanchar Levando o que você se sentiu Que é o que você se sentiu A professora Zélia 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma